Eu já lavei o meu carro 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 Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde tem balada Dança do lar que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança do lar Até o sol ganhar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança do lar Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde tem balada Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima